Provação Kiek! Kiek! Zalisha, kiek! Kiek! Sim, Zalisha? Kiek! Muito saúl! Muito saúl soma! É ovo! Nidara, vissê! Eleva o pé. Ok, vem! É tudo bem. É tudo bem. Mais duas vezes. É muito bom. Nós estamos na japão. Você vai fazer uma coluna em direção. Já se manda com a mentira aqui. Também. Eu vou fazer uma coluna de consciência do que você tem duas por isso. Você vai fazer o coluna de sangue. Um dia. Vai vier. Boa vez. Boa vez. Olha aqui, olha aqui. Ele vem. Ele vem para cima. Olha aqui. Olha aqui. Boa vez. 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 não tem nada a dizer,, não nem, nem... Provei o tempo, vamos lá, vamos atrás! Ja, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não ao lado de cima, cuidado o que ele não tem... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.